Eu deixei esse wallpaper do Mario e do Luigi, do Mario Maker Meu aplicativo predileto aqui dentro é o Dig Então eu vou mostrar aqui pra vocês Ele mostra pra mim Olha só esse som, vocês reconhecem? É o som do Wii, esse sistema parece muito com o sistema do Wii Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victoria Mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis Hoje é o dia que eu vou ensinar vocês a configurar o X18S da Polkiri Do jeitinho que eu o configuro Esse console aqui, ele é o primeiro da nova geração A nova geração de consoles portáteis aqui no nosso canal A gente define como todo console que promete rodar Gamecube Agora no final de 2021 e durante 2022 Vários consoles nessa categoria devem surgir Eu paguei 880 reais nele Já vi gente lá no meu Discord pagar 757 Foi no 1111, então tinha desconto, tinha cupom, tinha um monte de coisa Eu vou tentar resumir aqui o vídeo pra você Só pra você entender o que eu vou falar aqui hoje Eu vou mostrar primeiro como que o meu console tá Como que ele tá configurado e tudo que eu fiz aqui nele Em seguida eu vou rapidinho fazer backup de alguns arquivos Baixar o update Vou fazer o update nele O update quando acontece, ele formata tudo Então vai ser como se eu estivesse começando de um console do zero E aí eu vou aproveitar essa oportunidade Já tá começando ele do zero Pra mostrar pra vocês como que eu configuro ele Pra deixar do jeito que ele tá agora, por exemplo Uma das partes mais legais é que não precisa de computador Pra nenhuma parte do processo Meio que já é um computador Você consegue baixar os jogos por ele Você consegue baixar os emuladores por ele Você consegue conectar na sua nuvem Você consegue resolver sua vida aqui por dentro dele Eu deixei esse wallpaper do Mario e do Luigi, do Mario Maker Meu aplicativo predileto aqui dentro é o Dig Então vou mostrar aqui pra vocês Ele mostra pra mim Olha só esse som, vocês conhecem? É o som do Wii Esse sistema parece muito com o sistema do Wii O Dig é um front-end que organiza os meus jogos de forma mais bonitinha Então olha só como é que tá Eu tenho aqui em Collections Harry Potter, Zelda, Metroid Se eu clicar aqui, por exemplo, no Metroid Ele vai me mostrar todos os jogos do Metroid que eu tenho Olha aqui, por exemplo, aqui eu também consigo ver os meus jogos Eu coloquei bandeirinha do Brasil nos jogos que estão traduzidos em português Vamos dar play aqui, por exemplo, no Simpsons Hit and Run em português Que é um dos meus prediletos Ele já abre direto no jogo Já devo ter configurado aqui todos os botões Espero eu Carregando Aperte Start Verificando o Memory Card Slot A e B Tudo bem traduzido, tipo 100% traduzido Resumir jogo Carregando Só resumir jogo podia ser voltar ao jogo, né E aqui também eles não traduziram o gráfico Que seria legal, mas nem sempre é possível Tem jogo que não dá pra mudar gráfico Entre na casa do Simpsons e fale com a Marge Bom, eu não vou jogar aqui o jogo Só quero mostrar pra vocês como que tá funcionando Assim que eu sair da emulação Ele volta aqui pra aquela minha seleção de jogos No modelo do Wii Bem, bem resumidamente É assim que tá aqui o meu console Antes de eu terminar de mostrar a configuração dele Olha só que legal Eu tenho esse fone da Blitzwolf Ele, comprei ele no AliExpress Vai ter link dele lá no meu site Esqueci de comentar, inclusive Mas todo esse guia que eu tô falando pra vocês Tem lá no meu site VictorieMini.com ou .com.br Lá tem guia escrito de todos os meus consoles portáteis E não só guia, tem link Se você comprando pelos links do meu site Parte do valor da sua compra Volta aqui pro canal Sem custo adicionar pra você Então é uma forma de você fortalecer a sua coleção E o canal Muito obrigado a todo mundo que puder comprar ali pelos links Ou abrir o link e navegar até outro produto E colocar no carrinho Também ajuda Então qualquer link que você abrir lá Navegar até esse fone de ouvido E colocar no carrinho e comprar Vai estar ajudando o canal, por exemplo Esse daqui é o modelo BW-FY-E7 Da Blitzwolf E assim que eu tiro ele aqui da caixinha Automaticamente ele já deve conectar Ah, eu acho que não conectou Porque tá desligado o Bluetooth Liguei aqui o Bluetooth Eu acho que automaticamente ele vai conectar no fone Ele já tá aqui conectado E assim que eu guardar eles aqui dentro da caixinha Em teoria Em teoria, automaticamente ele desconecta Perfeito, né? Isso aqui é uma coisa que pra mim é bem legal Porque eu deixo esse meu console na cabeceira da cama E aí quando eu vou dormir Ao invés de ficar ali no celular Descendo no Instagram Coisa aleatória Eu ponho aqui um joguinho Põe meu fone E consigo ali jogar uma partidinha Vamos supor que você já tem o seu console Já tem algumas configurações Assim como as minhas E você quer fazer um backup Antes do update Primeira coisa Você tem que ter configurado O seu cartão microSD Como memória externa Porque no update Se ele tiver como memória interna Você vai perder o que tá ali Eu vou mostrar como que eu vou fazer pra mim E vou explicar como que você deve fazer Se você tiver como memória interna Eu configurei como memória externa Um dos meus aplicativos prediletos É esse Solid Explorer Eu acho que ele é grátis É bem baratinho pra você ativar ele totalmente Ou tirar as publicidades, não lembro Vale muito, muito a pena pagar ele Porque depois você vai ter ele disponível Pra todos os seus aparelhos Android Vamos navegar pra o que eu quero fazer backup Lembrando dessa parte aqui É só pra quem já tem algumas configurações Alguns saves, por exemplo E não quer perder no update Vamos lá Aqui eu vou navegar até a minha memória interna Vou clicar em Android E aqui eu devo ter data, obb, obj Vamos clicar aqui em data primeiramente E eu vou clicar aqui nesse ícone De pastas que eu sei que eu quero fazer algum tipo de backup Então eu vou selecionar aqui a minha pastinha do Dolphin MMJR Vou selecionar aqui a do Dig Vou clicar aqui nesses dois papeizinhos Um em cima do outro Que é o símbolo de copiar Aqui nesse outro canto Eu vou navegar até o meu cartão microSD Tá aqui como Android Eu vou colocar tudo aqui na pasta documentos Que tá vazia Cola aqui pra dentro Aqui a gente consegue ver o avanço Um gráfico de como ele tá fazendo aqui o processo de colar E aqui também se eu arrastar de cima pra baixo A gente consegue ver aqui um progresso De tudo que tá acontecendo Enquanto eu passei esses arquivos Eu vou voltar aqui pra minha memória interna Vou procurar aqui agora Olha o Dig O que mais eu posso procurar? MMJRevamp Se eu poderia pegar o meu RetroArc Mas eu quero configurar ele do zero com vocês Então eu vou deixar aí Não preciso desse E eu acho que é isso, hein? Eu vou fazer aqui uma cópia também E vou colar eles aqui também Assim que ele acabar de passar Fica de olho De repente pode sumir essa contagem aqui Mas ele pode estar passando ainda Pra fazer o update nesse console é muito fácil Você só precisa acessar um browser Pode ser o Google Chrome Ou pode ser o browser do sistema E ali dentro do browser Você vai digitar VictorieMini.com Ou .com.br É o nome aqui do canal Nesse meu site eu escrevo guias De todos os meus consoles portáteis E são guias bem práticos Você consegue acessar eles direto aqui do console Responde que sim Aqui nessa pergunta Quer ficar por dentro do mundo dos consoles Cetro? Tá tendo um concurso cultural lá no meu site O melhor meme, o mais criativo Vai ganhar um console da Polkiri Acaba agora no finalzinho do ano Pra você receber antes do Natal Então vai lá e participa Não fica fora dessa Desce aqui embaixo Até você encontrar uma foto do X18S Clica nele duas vezes Pra acessar a página Desce e aqui tem um guia completo Escrito, links de compra Um monte de coisa interessante A meta desse guia, já fala aqui É te levar do ponto A ao B Que é receber o seu console Fazer o update nele E o básico do básico Pra você começar a jogar GameCube ali dentro Aqui eu dou várias dicas E tem um guia passo a passo Bem fácil de seguir A primeira coisa que você tem que fazer É clicar aqui Tem um link chamado Site Oficial da Polkiri Olha só No dia 15 de novembro Saiu um novo update Ou seja, anteontem Hoje é dia 17 Aqui dentro Clica ali naquele primeiro link Que aparece Esse update É só clicar nesses três pontinhos Arrasta aqui um pouquinho pra cima Download E ele começou Aqui ó Mando um barulho Ele já começou a baixar Vamos esperar aqui um pouquinho Esse download acabar de baixar Acabou o download Agora só o que eu tenho que fazer É transferir ele pra raiz do meu cartão Pra fora de todas as pastas Do meu cartão microSD Eu vou aqui selecionar ele então Clicar nesses três pontinhos E mover para A mesma coisa você pode fazer Naquele programinha No Solid Explorer Que eu acabei de mostrar Naquele outro aplicativo Esse daqui ele já vem instalado no aparelho E aquele outro tem que baixar Da Play Store Vou mostrar como que faz Nesse que já vem instalado aqui no aparelho Porque todo mundo tem ele Eu vou clicar aqui no cartão microSD Em Android E vou mover para cá Ele tá movendo um item Eu consigo acompanhar essa movimentação Aqui nessa listinha de cima de novo Só arrastar de cima pra baixo Parece que vai demorar aqui Cinco minutos pra passar o arquivo Por algum motivo A transferência da memória interna Pra memória externa Demora um bocadinho Mas tá indo Só guardar Tudo aqui por dentro Não precisa de computador Em nenhum momento Acabo de transferir aquele arquivo Que tava aqui Para a raiz do cartão Vamos só confirmar Se ele tá lá Meu cartãozinho Aqui deve ter Um arquivinho Chamado update.zip Deixa ele ali no zip Vamos fechar tudo aqui Agora arrasta de cima pra baixo Aqui em algum lugar Deve ter uma engrenagem Vou pegar nesse pontinho branco Puxar um pouco mais pra baixo Ó Surge uma engrenagem aqui no cantinho Vou clicar nela Aqui dentro eu vou lá embaixo About game device Local software update Clica aqui Clica ok Ele encontrou Ele tá ali Quer instalar esse? Quero Agora muito importante Certifica que você tem Bastante bateria Tá bom? Não faça isso Se tiver menos que 50% Menos que 30% Uns 80% pra mais Eu acho que é recomendado Ok Último aviso agora Agora o último Vai apagar tudo que tá aqui dentro Por isso que eu fiz aquele backup antes Mas se você acabou de receber o seu console É a melhor coisa que você pode fazer agora E se você já tem ele configurado É legal de vez em quando fazer update Não precisa fazer todos os updates Mas alguns sim Vamos lá Segundo eles falam No site pode demorar uns 20 minutos Todo esse processo O que vai acontecer agora É que ele vai fazer o download Do upgrade Depois ele vai fazer a instalação Ele vai desligar A tela vai ficar preta Por mais ou menos Um ou dois minutos Não tenta ligar ele Não tenta fazer nada Ele vai ligar sozinho Ele vai formatar tudo ali dentro dele E vai começar como se fosse um novo tablet Um tablet zerado Daí a gente só vai conectar a nossa conta do Google E começar a configurar ele do jeito que a gente quiser Mas não vamos adiantar Vamos deixar ele aqui fazendo esse download Durante o progresso de download E instalação Mexe de vez em quando o analógico Pra não deixar o console dormir E vamos apertar aqui Ok Ele tá reiniciando Esse é o momento que eu falei pra vocês Não tenta ligar ele Eu nunca tentei E eu acho Que é o momento Que se você tentar ligar ele Ele meio que vai Pode ser que ele quebre Pode ser que algo ruim aconteça Eu deixo ele ali Do jeitinho que ele tá Apareceu ali o logo por alguns segundos A tela vai ficar apagada por um tempo Depois vai aparecer Erasing E ele vai ligar sozinho Essa é a maneira que eu faço Tem gente Que nesse período agora Por algum motivo Quebra o console Brica ele Transforma num tijolo Eu não sei o que essas pessoas fazem Eu já fiz vários updates Dessa forma Eu deixo aqui paradinho Ele vai apagar tudo Vamos ver se vai dar certo agora Tô aqui cruzando os dedos Mas acho que é a quarta vez Que eu tô fazendo update E eu pessoalmente nunca tive problema Se você fizer exatamente Como eu tô fazendo E sugerindo Provavelmente não vai dar nada de errado Ó, eu tô falando aqui Há um tempão E a tela tá preta Desde aquela hora Mas eu tô aqui torcendo Pra que funcione Provavelmente a gente vai conseguir sim Já já deve aparecer Uma mensagem aqui na tela Eu já tava quase perdendo as esperanças Como eu falei pra vocês Espere Pode parecer que tá demorando muito Espera Aconteceu isso sozinho Eu não cliquei em nada Eu juro Eu tô aqui pensando comigo mesmo Acho que eu vou clicar, hein Acho que eu falei pra todo mundo esperar Mas tá escrito lá no site deles Que é pra gente ligar ele depois Então eu fico confuso Mas Não cliquei em nada E agora ele tá aqui Formatando a memória interna E a gente vai começar Com um console limpo E vazio Como se fosse um novo tablet E pronto Aqui é como se ele estivesse Abrindo pela primeira vez Eu vou escolher aqui a língua Eu vou deixar em inglês mesmo Mas você poderia deixar aqui em português Vamos ver se tem em português Nego português Do Brasil Acho que eu vou deixar aqui em português Só pra gente ver como é que vai ser Eu nunca usei em português antes Conectar uma rede móvel Pula Agora você conecta no seu Wi-Fi E se tiver rede com 5 GHz É o recomendado Só de conectar a internet Ele já tá aqui preparando um pouco o tablet Pode demorar alguns minutos Copiar apps Dados Não copiar Fazer login Aqui você faz um login na sua conta Google Aqui tem várias opções Fazer backup No Google Drive Eu vou deixar esse ativado Porque eu quero fazer alguns testes nele ainda Usar localização Não Permitir busca de localização Permitir busca de Wi-Fi a qualquer momento Não Enviar dados de diagnóstico Não E instalar atualizações de apps Esse fazer backup Também não Pronto Não quero nada daqui Aceitar Aqui eu vou pular E pronto Essa deve ser a tela que você é recebido Tanto se você acabou de comprar o X18S Acabou de chegar na China Ou se você acabou de fazer o update Essa é a tela inicial Com o launcher inicial Tem aqui algumas abas Que você pode navegar e ver os seus aplicativos A gente tem aqui os aplicativos do Google E esse aplicativo que já vem instalado Tem aqui umas subpastas Dessa aba específica Primeira coisa que eu gosto de fazer É vir aqui em settings Para isso a gente pode apertar aqui Arrastar lá para a direita E apertar em advanced Aqui eu venho em apps Algumas alterações logo de cara A primeira delas é esse game launcher Que é aquele visual que a gente estava vendo ali agora Mais ou menos com as abas aqui embaixo Para trocar ele é muito fácil É só você procurar esse programinha Que já vem instalado Chamado Quick Step Desce aqui um pouquinho Clica em avançado Desce um pouco mais E deve App de início Está escrito não Troca de game launcher para ele Play Muito melhor Eu prefiro organizar os meus apps assim Parece mais um desktop Eles ficam pequenininhos Fáceis de organizar Tem widgets Se eu segurar aqui na tela Dá para colocar os meus bookmarks Aparecendo em algum lugar Aplicativos que eu instalar no futuro Tem widgets O Drive também Posso colocar umas pastas específicas Com meus jogos Com meus backups Algumas coisas ali também Eu gosto de deixar desse jeito A segunda coisa que eu mudo E que é muito fácil É o papel de parede Papel de parede Eu vou lá no meu site Victoriemine.com Entro aqui no meu site Arrasta um pouquinho para baixo Clica em sim A pergunta Quer ficar por dentro do mundo dos games retro? Para você ficar por dentro? Clica na foto do X18S Eu entrei aqui no meu site Para pegar o papel de parede Que eu gosto de usar Ele está lá embaixo Ele aqui é uma das últimas coisas do guia Daí você está lá embaixo O que você vai achar Mas lá no início do guia Eu também recomendo Dois apps úteis Solid Explorer E o Free Download Manager A gente já vai baixar esses dois São os apps que eu mais recomendo E talvez o Dig também Mas eu não vou ensinar A configurar ele hoje Vai ficar um guia só para ele Porque também existem outros front-ends Que em certos pontos São tão bons quanto ele Vamos lá para o final da página Tem aqui papel de parede Aqui está escrito No site oficial da Nintendo Tem uma página dedicada Para papel de parede Então vamos clicar aqui No site oficial da Nintendo Nesse link que está aqui Você vem para essa página E olha só Quanto papel de parede Maneiríssimo Tem para você usar No seu X18S Ele já tem a proporção certa Tem de vários jogos Está separado por jogos Todos são bonitos Mas eu gosto de um Do Mario Maker Que estava aqui em cima É esse daqui Só de clicar em cima dele Já fez aqui o download Vou apertar em abrir Ele vai abrir aqui no aplicativo próprio Vou clicar em três pontinhos Abrir com Agora ele abriu com o aplicativo de imagem Vou clicar de novo No três pontinhos E agora definir imagem como Minha foto de papel de parede Definir papel de parede Eu vou colocar de tela principal E tela bloqueada Dos dois Pronto Já está definido Vou apertar nesse papelzinho E limpar tudo Eu não gosto de deixar Esses apps aqui na frente Eu já vou tirar eles daqui Para tirar é muito fácil É só segurar E arrastar para o X Quando tem uma lixeirinha ali embaixo Ele deleta Esses apps não podem ser deletados Por isso que nem está aparecendo A lixeirinha ali embaixo Vou deixar só esse último app aqui Play Store Vou baixar dois aplicativos nele Que eu gosto muito Que são o Solid Explorer Ele é grátis Tem uma versão paga Que eu acho que tira as publicidades É bem baratinho Recomendo muito ele O outro que eu gosto muito É o Free Download Manager Ele também é grátis E ele garante que Alguns downloads maiores seus De vários gigas Não falem no meio Não dê erro Você pode até desligar o console E ligar de novo Ele mantém o download No lugar que estava Então eu gosto muito dele Você pode pôr aqui Crunchyroll Você tem algumas maneiras De colocar aqui Netflix Prime Video Você pode usar ele Como um console de entretenimento Também para assistir tudo isso Bem Já está instalando aqui Esses dois apps Eles são os apps básicos Que eu uso para tudo Tem mais algumas coisinhas Eu gosto de conectar Aquele meu fone de ouvido Naquela hora ele conectou Automaticamente Mas agora ele não vai conectar Bem, tirei o meu fone de ouvido Aqui da caixa Ele está pesquisando Aonde conectar Ele está aqui piscando Tentando conectar em algum lugar Eu vou ligar o Bluetooth Vou segurar em cima do Bluetooth Eu venho em Parear Novo dispositivo Ele deve encontrar agora Meu fone de ouvido BW7 Permitir acessar os meus contatos Seu histórico de chamada Sim Porque isso daqui Ele serve para atender chamada Se tivesse algo assim Deixa eu testar agora Colocar aqui na caixinha Ele deve desconectar Automaticamente também Perfeito Então pronto Muito fácil parear Fone de ouvido Eu gosto de durante o jogo Principalmente Ligar aqui o não perturbe As vezes quando eu estou Gerenciando arquivos É bom desligar Porque ele te avisa Quando está transferindo alguma coisa Algo terminou Algo deu um erro Mas o não perturbe Para jogar Vai te garantir Que você não receba Nenhuma notificação Vamos lá Cartão micro SD Se você já tinha O console configurado antes Talvez seu cartão Já esteja ali dentro Se ele estava configurado Como memória interna Você vai ter que formatar ele agora Deixar ele do zero Se você acabou de receber o console Acabou de colocar pela primeira vez O cartão micro SD Eu recomendo que você coloque ele Como memória externa E aí depois faça o update Como eu mostrei agora No início do vídeo E se você já configurou ele Como memória externa Ele já deve estar pré-configurado É só você Inclusive talvez Acho que já até reconhece Eu vou abrir aqui o Solid Explorer Vou apertar para pular Com CD Tem todo o acesso aqui para ele Vou clicar aqui Pronto Memória interna E o Android é o cartão micro SD Que tem tudo aqui dentro Isso daqui é bom Essa pasta de games Não existe originalmente Então se você acabou de colocar O seu cartão micro SD E ele criou todas essas pastas Você formatou ele com memória externa E ele criou aqui várias pastinhas Essa de games não tem Então navega até a raiz Do seu cartão micro SD Deve ter um mais Aqui no cantinho Aperta mais Nova pasta Cria uma pasta chamada games Aqui dentro da pasta games Cria uma pasta chamada Bios B-I-O-S E uma pasta para cada plataforma Que você quer jogar Então por exemplo Uma chamada GBA Para Game Boy Advance Uma chamada N64 Para Nintendo 64 Uma chamada PS2 Para Playstation 2 Mas você pode Nomear essas pastas Da maneira que você Acha melhor Em outros vídeos Eu vou ensinar vocês A configurar emuladores Um por um De cada uma dessas plataformas Que eu mostrei aqui hoje Hoje eu vou mostrar para vocês Só o básico De como instalar O primeiro emulador Eu vou instalar agora Um emulador pela Play Store E depois no mesmo emulador Mas uma versão atualizada Uma versão melhorada Pelo Google Porque são as duas maneiras Que você vai encontrar De instalar emuladores Emuladores são só apps Então já que a gente está falando Em app Vamos voltar lá Para as minhas configurações Eu quero deletar Eu quero deletar esse app Eu quero deletar esse app aqui E deletar esse app aqui São apps que eu não vou usar Vou clicar aqui em configurações Apps e notificações Ver todos os apps Lá embaixo vai ter aqui O app tick Se puder forçar fechamento Clica aqui Vem para armazenamento e cachê Se tiver verdinho aqui Clica primeiro nesse Depois nesse Volta Desinstalar Desinstalou E tem aqui um outro app Que também Beyond YNTH Aquele dali Esse daqui também não é necessário Mesma coisa Checa Se tem aqui Se dentro do armazenamento Tem aqui limpar cachê Ou limpar armazenamento Não tem nada Desinstalar Ok Pronto Agora realmente Só tem apps que eu gosto aqui dentro E estou até feliz Com o quão limpo isso está agora Está perfeito Vamos instalar os dois primeiros emuladores Que a gente tem aqui O primeiro deles Pode ser direto da Play Store Se chama Dolphin Golfinho em inglês Ele é 100% gratuito Feito pela comunidade E tem vários updates dele aí Feitos pela comunidade também Instalar Já instalou Eu posso apertar aqui em jogar Ele vai abrir Vai pedir permissão Para acessar os meus arquivos Eu vou falar que sim Vamos navegar até a nossa pasta de jogos Está lá na nossa memória externa Aqui no Android Eu vou lá em Games Que é aquela pastinha que eu já tinha criado NGC de Nintendo GameCube Usar esta pasta Permitir Ele vai agora encontrar Todos os meus jogos E colocar capinha Para cada um deles Automaticamente Eu poderia já clicar Em cima de qualquer jogo Ele vai começar Com um pouquinho de configuração Pode ser que ele rode muito, muito bem Não vamos fazer isso agora Eu vou sair aqui Apertei o botão de voltar Sair Configuração do emulador Vai ficar para um outro vídeo Então se você não quer perder isso Se inscreve aqui no canal Todos esses vídeos Vão ficar listados Lá no meu site Victoriemini.com Ou .com.br Esse é o meu emulador Então que eu instalei Pela Play Store Oficialmente Vamos voltar para cá Apertar em Chrome Vamos lá no meu site Ele já está aberto aqui Em outra aba Aqui no meu site Se a gente pesquisar bem Tem aqui uma lista De emuladores que eu recomendo O primeiro dele é o oficial Que a gente acabou de baixar Pela Play Store O outro Ele tem no GitHub O GitHub É meio que uma rede social Para desenvolvedores Onde eles compartilham ali Os códigos deles E os aplicativos deles E todo mundo pode baixar Testar, comentar E costuma ser um lugar Que está mais atualizado sempre Por exemplo Aqui o último update Foi dia 21 de setembro de 2021 Não tem muito tempo Vou clicar aqui Ele já está baixando aqui Automático Ele já acabou de baixar Eu vou apertar em abrir Ele está perguntando Se eu quero realmente instalar Sim App instalado Abrir Permitir Agora a mesma coisa Mais Navega até o cartão microSD Em Games Os meus jogos Eu coloquei todos aqui dentro Usar essa pasta Permitir Check for updates Sim Procurar por updates Sim E pronto Encontrou aqui todos os meus jogos Automaticamente Muito, muito maneiro, né? Mesma coisa Que eu também poderia Só clicar em algum jogo Ele vai começar E esse daqui Ele ainda tem Ele é melhorzinho Do que aquele outro Da Play Store De vez em quando Algum jogo roda melhor Na Play Store Então tem os dois E testa Às vezes um Às vezes o outro O jeito certo de sair do jogo Apertar aqui o botão de voltar Sair da emulação Apertar esse Essa listinha E vamos fechar aqui Todos os apps Eu acho que é isso A gente já fez tudo aqui Que eu gosto de fazer Um último ajuste Que eu realmente gosto de fazer É vir aqui em Tela Descer até avançado Tempo limite da tela Depois de 5 minutos De inatividade Eu ponho meia hora Porque às vezes Estou fazendo um download Uma configuração E pode demorar Mais que 5 minutos E nível de brilho da tela Que você pode controlar Mas também você pode mudar Isso bem aqui Você só arrasta para cima Arrasta aqui de novo E você também pode controlar O brilho da tela Por aqui Que é um atalho Tá bom? Ok Acredito que seja isso Configuração básica Que eu faço É isso Eu costumo Depois de terminar De configurar Esconder Todos esses aplicativos Puxando eles aqui Para o X Agora tem uma lixeirinha Ali embaixo Cuidado que ela Deleta os seus aplicativos O X Vai tirar eles aqui Da área de trabalho Do desktop Da página inicial Como você quiser chamar E todos eles aparecem Aqui nessa gaveta Quando você arrasta De baixo para cima Lembrando Vários atalhos estão aqui Você pode também Editar esses atalhos E colocar mais ou menos Coisas Puxando aqui para baixo De novo Clicando aqui Nesse lápis Você pode puxar coisas Lá para cima Tem alguns que são Interessantes Como por exemplo O servidor FTP Para você poder Conectar com seu computador E acessar as pastas Dele de forma Sem fio Só conectar no mesmo Wi-Fi E de qualquer computador Ou até aparelho Android Você consegue acessar Os arquivos dele E também tem aqui Gravação de tela Que é outra coisa Muito interessante De repente você Quer fazer vídeo Para o YouTube Quer fazer algum tutorial Mostrar como que Algum jogo está rodando Você pode gravar aqui A tela e compartilhar Ou nas suas redes sociais Ou de repente Lá no Discord Eu não falei ainda Mas eu tenho um Discord Que tem mais de mil Retro Gamers Uma galera que manja Muito mais do que eu E para chegar lá É muito fácil É só entrar aqui no meu canal Está ali no banner Ou na aba sobre E se tiver qualquer dúvida Quiser aprender alguma coisa Vai lá, pergunta para a galera Se de repente alguém Perguntou alguma coisa Que você sabe Ajuda ele, responde Todo mundo lá É muito gente fina E se ajuda muito É uma comunidade bem legal De configuração básica É isso que eu vou mostrar Aqui para vocês Tem muito mais coisa Vou fazer ainda um vídeo Para Gamecube Especificamente Um vídeo para Wii Um vídeo para Playstation 2 Um vídeo para Nintendo 64 Para Dreamcast Um vídeo para PSP Um vídeo para RetroArch No RetroArch A gente vai rodar Todas as outras plataformas Que eu não falei agora Talvez tenha esquecido De mais alguma Mas vai ter vídeo também Para Open Board Para Doom Para jogos de Android E para os front-ends Que é o Dig Que eu mostrei ali no início Que é deixar ele parecendo um Wii Se você já quiser arriscar E tentar fazer o Dig Da mesma forma que eu fiz Mesmo antes do tutorial Não é difícil É só entrar ali no meu site Victoriemini.com.br Tem tudo o que é de hoje E muito mais informações Sobre o X18S O Dig Você pode baixar oficialmente Pela Play Store É um app pago Mas depois que você pagar uma vez Você vai ter para todos Os seus aparelhos Android Para todos sempre E é um app muito, muito bom Que está sempre evoluindo Aquele tema do Wii Tem um link lá no meu site Que eu já falei um milhão de vezes Mas é Victoriemini.com Ou .com.br O nome do canal É .com É só entrar ali E clicar na foto do X18S Que tem um guia completo Espero que esse vídeo aqui Tenha te ajudado A deixar o console feito meu Tem muito mais coisa aqui para fazer Se você tinha feito backup Que nem eu fiz Agora para trazer o seu backup de volta É só você vir aqui Naquele aplicativo Solid Explorer E fazer aquela cópia de arquivo De um lado para o outro Com as pastas que estão agora Dentro aqui da memória interna No Data A gente vai ter que conceder aqui acesso Usar essa pasta Permitir Eu navego até a pasta que eu quero Cachê Game Covers Aqui tem as capas que eu quero Algumas capas elas estão com a bandeirinha do Brasil Porque o jogo está traduzido pela comunidade Eu acho a capinha que eu quero Por exemplo essa E especificamente eu mando ela Aqui para dentro Do mesmo lugar Para substituir Então Selecionei essa Recortar Colar Novo Já substituiu Olha só o que isso fez Se eu vier agora Aqui no Dolphin por exemplo O Paper Mario já está com a bandeirinha do Brasil Porque eu tinha feito backup Da imagem que eu tinha antes E substituí ali Mesma coisa para o save Mesma coisa É assim que você faz backup Quando você for fazer esse update Pronto Agora realmente sim A gente chegou no fim Espero que você tenha curtido Foi um vídeo muito mais longo Do que eu imaginava Mas eu acho que Pô explicando com calma Assim todo mundo Que receber esse console Vai conseguir deixar ele bem melhor Se tiver qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Cola lá no Discord Espero que você Tire bom proveito do aparelho E vai ter muito mais vídeo Vindo aí Então se você curtiu esse vídeo Clica aí no like Se inscreve Clica no sininho Compartilha para uma galera Retro Gamer Grupos WhatsApp Discord Salva às vezes Esse vídeo No bookmark Em algum lugar E vamos continuar Nessa jornada Para deixar esse console Perfeito Esse vídeo aqui É um oferecimento Dos membros Se você não sabe Aqui no canal A gente tem o botão De seja membro O nome de todos os membros Aparece no final do vídeo E é graças a eles Que tem vídeos diários Às vezes É até mais que um vídeo Por dia E tem live Toda terça Quinta e domingo Então espero ver você por lá Se tiver qualquer dúvida É só mandar ali no chat Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E emine como sempre Eu volto Na instante